Maravilha, gente! Estou aqui pra deixar um abraço mais que especial ao nosso amigo Jefferson, do Jefferson Rouge Cabeleireiro, vem! Tenho aniversário mais uma vez e a festa com certeza é toda sua! Desejo um grande abraço, muito sucesso, muita paz, muita saúde, luz, tranquilidade e muita música! É, porque eu sei que tu gosta de música e com teus clientes você contagia a nossa rede social! Um abraço, volta aí no Mazarine! Fica com Deus e mais uma vez, parabéns!